A galinha ruiva Era uma vez uma galinha ruiva que morava com seus pintinhos numa fazenda. Um dia ela percebeu que o milho estava maduro, pronto para ser colhido e virar um bom alimento. A galinha ruiva teve a ideia de fazer um delicioso bolo de milho. Todos iam gostar. Era muito trabalho, ela precisava de bastante milho para o bolo. Quem podia ajudar a colher a espiga de milho no pé? Quem podia ajudar a debulhar todo aquele milho? Quem podia ajudar a moer o milho para fazer a farinha de milho para o bolo? Foi pensando nisso que a galinha ruiva encontrou seus amigos. Quem pode me ajudar a colher o milho para fazer um delicioso bolo? disse ela. Eu não, disse o gato. Estou com muito sono. Eu é que não, disse o cachorro. Estou muito ocupado. Eu é que não, disse o porco. Acabei de almoçar. Eu é que não, disse a vaca. Está na hora de brincar lá fora. Todo mundo disse não. Então a galinha ruiva foi preparar tudo sozinha. Colheu as espigas, debulhou o milho, moeu a farinha, preparou o bolo e colocou no forno. E quando o bolo ficou pronto, aquele cheirinho bom de bolo foi fazendo os amigos se chegarem. Todos ficaram com água na boca. Então a galinha ruiva disse. Quem foi que me ajudou a colher o milho? Preparar o milho para fazer o bolo? Todos ficaram bem quietinhos. Ninguém tinha ajudado, não é mesmo? Então quem vai comer o delicioso bolo de milho sou eu e os meus pintinhos, apenas. Vocês podem continuar a descansar olhando. E assim foi. A galinha e seus pintinhos aproveitarem a festa. E nenhum dos preguiçosos foi convidado. Moral da história. Quem é preguiçoso, dificilmente vai conseguir desfrutar das delícias que a vida pode proporcionar. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal. Beijinhos e até a próxima.